Já estamos de volta com o programa Radar desta segunda-feira muito quente em Porto Alegre, dia 20 de janeiro de 2014. Inicia hoje a nova temporada do projeto Começa na segunda no meme Santo de Casa, na edição de hoje. Show com o músico Tiago Rinaldi, que apresentará composições próprias e covers. O projeto Começa na segunda, apresenta um artista convidado a cada segunda-feira do mês, sempre às 8h30 da noite. E amanhã começa o Fórum Mundial de Educação e se estende até quinta-feira com teatro, pedagogia e música. Na música vão se apresentar nomes como Nelson Coelho de Castro, Jorginho do Trompete e Orquestra Vila Lobos. A gente disponibilizou o link do evento na nossa página lá no Face, entra lá no Radar TVE, que a gente deixou lá o linkzinho para vocês acompanharem a programação completa, porque ela é extensa. São vários espetáculos de teatro que vão acontecer e outros músicos fora esses que eu citei. E a gente segue de som aqui no Radar com a banda Black Sperma. Vamos nessa! Bebe tua água, Melissa, mas não há nada o que tomar, tantas noites passando em claro, sem a carreira abandonar. Bebe tua água, Melissa, do parto para enlouquecer. Um autismo secreto de um quarto, um jeito torpe de morrer. Água de Melissa, um batismo sem fé. Bebe tua água, Melissa, mas não há nada o que tomar, tantas noites passando em claro. Passando em claro, sem a carreira abandonar. Bebe tua água, Melissa, do parto para enlouquecer. Um autismo secreto de um quarto, um jeito torpe de morrer. Bebe tua água, Melissa, do parto para enlouquecer. Água de Melissa, um batismo sem fé. Pra ser um homem apático Com o nome de mulher Com o nome de mulher Com o nome de mulher Cara, e esse é a pegada da Black Spar É juntar, como o Gustavo O Tuco aqui, o Caco Falou pra gente É o arcabouço do rock'n'roll A gente pega A gente pega A gente pega O reggae Agora a gente vai trabalhar no blues A gente pega o hardcore, a gente tem o rockabilly Então a gente pega tudo e coloca da nossa cara Nosso jeito E o pessoal tá gostando, cara A banda tem quase um ano e meio Só sons próprios, sabe É difícil de achar espaço Mas a gente tá batalhando e tão conseguindo É, e dá pra ver que tá ofegante E pela energia do som de vocês Você tem pouco tempo de banda Como tu citou Mas vocês tem um entrosamento Que parece que vocês estão com muito tempo junto Cara, a gente Todos são músicos, né Eu sou músico desde pequeno Todo mundo é desde pequeno E, tipo Butiá é uma cidade com muito músico, sabe Tu vê a gurizada na praça Com o violão ali Tocando pra, sabe O passatempo, entendeu Por cidade pequena, né Então o passatempo que tu tem É a música E aqui, esse aqui é meu primo, né Então ele se conhece desde pequeno O Tuco ali Além de ser um baita baixista Baterista É um tatuador também Ali o Caco Baita baixista Batera também Então Todo mundo se conhece desde pequeno E sempre junto Fazendo som E estamos criando aí, cara Legal Vamos mostrar mais uma vez aqui O EPzinho Da Black Sperma Lançado em 2012 Esse I, não Esse I Esse I nem foi lançado ainda A gente vai lançar Dia 31, né Agora na Adrenaline Lá no Butchá Dia 31 A ser o segundo EP da banda Censurado Nome E a gente já lançou outra Que era Nome Amônio Com algumas músicas Também, três canções Esse aí tá saindo Ficou gravada ontem No estúdio Toca Até, mandou um abraço pro pessoal lá Então esse aqui é o mais recente Esse tá saindo do forno Foi feito ontem, na verdade E uma coisa também que eu notei Com as outras bandes do Butchá Vocês estão mais ou menos Nesse mesmo nível Em termos de gravação, né Vocês todos estão aí no EP Procurando lançar O seu álbum Lá tem um espaço bom agora Para as bandes Você estava falando ali Não precisa reclamar A gente tem um espaço aqui E tem um espaço lá, né Então Cada final de semana Tem um showzinho Tem alguma coisa Então a galera vai fazendo Já o seu fundo ali Pá, meu Já estamos no tempo de gravar Começamos a gravar Então a galera já se Se acordou pra isso aí, entendeu Que ficar na garagem O cara não vai sair Então Quanto mais os caras saírem pra tocar E tiver uma oportunidade De pegar Pelo menos guardar Um 10 pilas que seja ali, sabe Pra o cara gravar Um som que seja, meu Vai Vai que é o teu trabalho É o teu futuro Que tu quer ir pra isso, né Legal Quero agradecer a presença de vocês No Radar dessa segunda-feira As outras bandas de Butchá Que ainda não vieram Também estão convidadas A mandar pra gente Um material Pra gente também trazer vocês Pra fazer um som junto com a gente Quero agradecer a presença de vocês O programa Radar de hoje E passa aí pra gente Os shows que vocês têm Próximos E já manda ver no próximo som Tá certo Então Dia 27 Vamos fazer um Fazer um auê Na Rádio Putz Grila Já atertei o lançamento DCP E dia 15 Em Taquari Se bora então Mari Ruana I'm smoking Mari Ruana Every day Every night Every day Every night I have Mari Ruana For me For you For me For you My friend Smoking Marijuana With me My father No But I don't care Marijuana Marijuana Marihuana Hey I'm smoking marihuana Every day, every night Every day, every night I have marihuana For me, for you For me, for you My friend is smoking marijuana With me My father knows But I don't care 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 Marihuana 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 My head Marihuana 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 Esse foi o som da banda Black Spam, hoje no radar, quero agradecer mais uma vez a presença dos caras nesse radar da segunda-feira. E durante todas as segundas de janeiro, a partir das nove da noite no Bar Opinião, tem ensaio show com Imperadores do Samba. E por falar em Imperadores do Samba, nesta sexta, dia 24, tem mais uma descida da Borges e Imperadores do Samba. É uma das atrações junto com a Praiana e acadêmicos do Gravataí. Na sexta passada foi a vez da Samba Puro, Imperatriz, Dona Leopoldina e Estado Maior da Restinga, se apresentarem lá no centro de Porto Alegre. É legal isso porque as escolas ficam fazendo seus ensaios na comunidade e ficam fazendo seus barracões. E no centro de Porto Alegre é oportunidade de outras pessoas que acabam não indo nas comunidades daquela escola de samba, poder ali conferir um pouco do que vai acontecer na Avenida e também fazer uma festa aí. E esses eventos sexta-feira que acontecem são muito legais. E para finalizar o programa de hoje, a gente assiste o clipe da banda Ex com a música Quase Igual. O grupo faz um rock sombrio com influências do som dos anos 80. Eles já têm um disco gravado que está disponível para download no site da banda, que é www.ex.com. Era isso então, o Radar de hoje vai ficando por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 6h30 da tarde para curtir mais um programa Radar ao vivo. Valeu, até mais!